Eu não tenho culpa Leva minha vida, não cumprindo meu jeitinho Só te fazer, não gosto de falar Quem quer saber o que tenho pra lidar? Vai fazer, você delirar Tem sabor, queso conostinho Ó meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, ai, mineiro, mas Quem prova a se amar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, ai, mineiro, mas Quem prova a se amar Eu te sinto Não tem como duvidar Mas, mas Quem prova a se amar Não tem como duvidar Mas, mas Quem prova a se amar Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Leva minha vida, bem do meu jeitinho Só te fazer, não só te falar Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Leva minha vida, bem do meu jeitinho Vou te fazer, só te falar Quem quer saber o que tenho pra lidar? Vai fazer, você delirar Não tem sabor De comer quietinho Com um docinho Me beijinho Me beijinho Você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, ai, mineiro, mas Quem prova a se amar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, ai, mineiro, mas Quem prova a se amar Eu disse ai Eu disse ai Não tem como duvidar Ai, 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 quem prova a se amar Ai, 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 ai Não tem como duvidar Ai, ai, quem prova a se amar Isso é pra lá se manga, vê se me esquece Eu não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, é logo o pé Isso me aborga se Sai pra lá bicão, sai pra lá mané Vê se desaparece É toda hora o meu covacho quebra o galha aí É o qualquer emprestado sempre a mim, beijo Estou bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se acendo no cigarro, quer fumar pra mim Chego no pacote, vem entrar comigo Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me matando pra não ter perigo Se perder minha carona, vou não me mandar Da minha bar, sai da minha bar, sai pra lá Sem assado não poder me ver Sai da minha bar, sai pra lá Não há tudo, mas você quer Sai da minha bar, sai pra lá Sem assado não poder me ver Sai da minha bar, sai pra lá Não há tudo, mas você quer Minha bar, minha bar, minha bar Minha bar, sai da minha bar, sai pra lá Sem assado não poder me ver Sai da minha bar, sai pra lá Não há tudo, mas você quer Sai da minha bar, sai pra lá Sem assado não poder me ver Sai da minha bar, sai pra lá Não há tudo, mas você quer 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 Obrigado